Olá, Geminianos e Geminianas do meu coração, sejam todos muito bem-vindos e vamos que vamos ver quais são as energias para o seu mês de junho, né? Vamos ver aí o que junho traz de mensagem para os Geminianos, tá certo? Lembrando, né? São leituras gerais, são leituras que podem não ressoar com a sua energia, pode ser apenas que uma parte da leitura, uma mensagem ressoe com a sua energia, então leve para o seu coração apenas aquilo que é ressoar com você, tá certo? E se você sentir a necessidade, entra em contato com o telefone para que a gente faça uma leitura particular, para trabalhar as suas próprias energias, tá bom? Gostaria de agradecer a todos os inscritos aqui no canal, um beijo no coração de cada um de vocês, muito obrigada pelo compartilhamento de energias, né? Fico muito feliz de ver o canal crescer e atingir cada vez mais pessoas, onde o propósito desse canal é justamente trazer um suporte para o desenvolvimento, autoconhecimento, né? Desenvolvimento pessoal e espiritual de todos nós. Então vamos lá, se você é de Gêmeos, tem ascendente Lua em Gêmeos ou também não é de Gêmeos, mas está afim de ver Gêmeos, existe muito provavelmente uma mensagem para você, né? A gente não para por acaso numa leitura de tarô, normalmente traz algum recado para nós, então se você intuiu que deve assistir, não é de Gêmeos, intuiu que deve assistir a leitura, fique à vontade, né? Vamos ver aqui quais são as energias para Gêmeos. Quais são as energias para Gêmeos, mês de junho 2020? Quais são as energias para Gêmeos? O Mago e a Morte. Pularam duas, o Mago e a Morte. Vamos ver aqui qual é a energia de Gêmeos. Qual é a energia para Gêmeos? Sete de Ouros. Qual é a energia para Gêmeos, gente? Junho 2020. Qual é a energia para Gêmeos? Rei de Espadas. Rainha de Ouros. Seis. De Espadas e a Torre. Eita. 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 Vamos ver aqui qual é a energia para Gêmeos. Para Junho de 2020. E eu já vou explicar mais ou menos como é que está funcionando aqui essa leitura, tá certo? Quais são as energias para Gêmeos para Junho de 2020. Gente. Uau. 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 Geminiano, geminianas do meu coração, né? Definitivamente é um mês aqui muito voltado para o amadurecimento profissional, tá certo? Nós vamos falar de amor? Vamos, mas o foco seu aqui, né? Inclusive nas circunstâncias amorosas, vem trazer todo um aprendizado na sua estrutura interna para que você cresça e amadureça profissionalmente, tá certo? Qual que é a energia aqui? O mago e a morte, né? Existe aqui uma grande transformação, uma energia muito intensa de transformação e amadurecimento. Para você reconhecer em si as suas competências, as suas qualidades e definitivamente assumir a que veio, né? O imperador me contando aqui que existe uma energia muito forte, né? Uma finalização de um ciclo, um aprendizado a respeito da sua vida profissional, né? Da sua vida como um todo, né? Questões aqui de uma cura para a vida no aspecto geral e isso é muito bom. Mas um crescimento e uma expansão muito grande no setor profissional, tá certo? Existe aqui, pode ser que existam aí algumas derrotas ao longo do mês, Mas, né? Existe um grande aprendizado nessas derrotas para que você de fato assuma quem você é, né? E posteriormente venha a ter orgulho aí das suas conquistas, tá certo? E aí nós vamos falar aqui, né? Qual que é o aprendizado? Qual que é o aprendizado aqui? Para gêmeos, existe um aprendizado aqui a respeito de dar atenção às novas ideias, Ampliar a mente, ampliar o olhar, né? Para que você aumente o seu network, para que você amplie, né? As suas possibilidades de negócio, né? Seja em qualquer área da sua, em qualquer área de profissional que você atue, né? Para que você perceba-se como capaz de conquistar e manifestar tudo aquilo que você deseja, né? Existe aqui um trabalho interno muito grande no sentido dessa comunicação interna para que você se reconheça como grande imperador no sentido, sem gênero da palavra, tá? Imperador no sentido de uma pessoa capaz, né? De ter clareza, de ter total clareza a respeito das situações e saber como agir mediante as situações, tá certo? No quesito amoroso, nós trazemos uma energia aqui bastante... É... Não muito favorável, né? Uma coisa que fica aí... Existem algumas transformações na sua vida aqui, tá certo? Se você está se relacionando, muito provavelmente vem uma mudança nesse relacionamento, promovendo aí algum tipo de afastamento, né? Algum tipo de afastamento, uma mudança nesse relacionamento que vai fazer com que você repense se esse relacionamento, de fato, vale a pena para você ou não, tá certo? Existe aqui uma energia de desgaste com relações aí, com questões voltadas ao passado de cada um de vocês, né? E é importante esse afastamento, ele vem promover a libertação de questões internas, tá certo? Que faz com que você perceba, né? E finalize essas questões do passado que precisam ser finalizadas, entende? Haverá uma grande mudança aqui, mas o conselho da espiritualidade é não dê muita atenção a essa separação, tá certo? No sentido de promover aí um sofrimento, promover uma angústia, porque o que eu sinto aqui é que é uma separação temporária para a maioria das pessoas, tá certo? É uma separação temporária, mas o foco maior é libertar essas questões para que você promova, né? Perceba as suas qualidades, para que você promova essa conversa interna e perceba as suas qualidades para que você se torne, de uma vez por todas, esse imperador que aqui está presente, tá certo? Para que você cure as suas questões e tome posse da sua autoestima, tá? É hora de focar no trabalho, é hora de dar atenção à sua área profissional, porque ali sim, esse mês, existe um grande potencial de crescimento e expansão e é importante você dar atenção a isso, tá certo? Para quem já está em afastamento, continua assim, né? Por quê? Porque existe aqui essa necessidade de curar questões. Para a maioria das pessoas é um relacionamento kármico, um relacionamento de outras vidas, né? Que vem favorecer a libertação de questões também de outras vidas. Então é importante se permitir libertar essas questões para que você flua também no seu aspecto financeiro, tá certo? Existe um relacionamento, esse relacionamento aqui, ele vem muito promover uma limpeza muito profunda. no sentido de alterar toda a vida, né? Principalmente na questão financeira, entende? E para quem está só, para quem está só, né? Existe aqui, muito provavelmente, alguém do seu passado, né? Que pode ser que haja uma reconciliação, mas não ainda para esse mês, tá certo? E essa pessoa, ela também está promovendo cura e limpeza nela, mas o foco aqui é atenção para o trabalho, né? Gostaria muito de dizer, né? Tem novo amor, tem novo amor, mas para gêmeos aqui não tem, para a maioria dos casos, né? Lembrando que são leituras gerais. O que tem aqui é um trabalho a respeito de autoconfiança, a respeito de promover, dar mais foco à vida profissional neste momento, tá certo? Para que você perceba e cure questões aí e tome posse, tenha orgulho de tudo aquilo que você já conquistou, né? Tome posse de quem você é. Você traz a energia do imperador e é importante que você reconheça, reconheça-se na sua melhor versão para alcançar, então, uma possível reconciliação ou até um novo amor, tá certo? Mas o importante, o foco desse mês é foco no trabalho, tá certo? Vou ler aqui uma mensagenzinha de Despertar a Gratidão de Anselm Grum, eu não sei falar o nome desse homem e tá tudo bem. Vamos ver aqui qual que é a mensagem dos guias e mentores. No Salmo 139 reza o salmista Tu plasmaste as entranhas do meu ser e formaste-me no seio da minha mãe. Dou-te graças por tão espantosas maravilhas. Admiráveis são as tuas obras. Você é admirável. Que assim consegue rezar sem... Quem assim consegue rezar Sente a maravilha de sua existência. Não se queixará de ser como é. Não precisa comparar-se com os outros nem sentir-se inferior. Olha para o milagre da tua existência, para o milagre do teu corpo e da tua alma. Descobre a sua beleza, o milagre da sua existência. Volta-se agradecido a Deus, pois, em última análise, é Deus o verdadeiro destinatário para o nosso agradecimento. Então, se permita reconhecer a grande potência que você é, porque sim, você é admirável. Vamos tirar aqui um oráculo de Ogã, oráculo celta das árvores, para ver qual que é a energia. Oir invertida. Vamos ver se oir tem invertida. Vamos ver qual que é o significado de oir. Oir não tem invertida, quer ver? Não tem invertida em oir. Então, é assim mesmo, tá? Oir, Evônimo, a ilha das riquezas. Oir não mostra o futuro, mas orienta qual atitude tomar neste momento, concedendo os dons que o ajudarão a solucionar problemas. Sendo uma Ogã ligada às árvores, ao elemento madeira e à terra, pede paciência, estabilidade e não ação. Qualquer coisa que você fizer agora, poderá desencadear reações indesejadas e ou complicar ainda mais a situação. Aprenda a esperar, a observar e confiar. Oir também o ajuda a assegurar, fixar o que conquistou e o que possui. Normalmente, esse período de estagnação e não ação dura o ciclo de maldonação, ou 28 noites, embora possa variar. Consulte o Ogã e ouça sua intuição para saber quando poderá agir novamente. Então, assim, é um mês, né? De não tomar nenhuma atitude aí referente. A reconciliação é referente à transformação em questões de emprego. É importante aí de trabalho. É importante você dar atenção ao trabalho, né? E perceber, fazer uma análise aí para que você entenda que você é, né? Admirável, que você pode, sim, solucionar e pode, sim, ter orgulho das suas conquistas. Tá certo? É isso, geminiano, geminiana do meu coração. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Se você ressoou, deixe seu like, seu comentário. Eles fazem importantíssimo para o canal. E meu coração fica radiante de receber um carinho de todos vocês. Tá certo? Excelente mês e até a próxima. Tchau, tchau.